Adeilson Lenk é irmão do ex-presidente da Câmara de Vereadores do município de Jaru, Agnaldo da Silva Lenk, o popular Agnaldão. Ele seria o piloto do avião que está desaparecido desde o dia 13 de maio. O desaparecimento foi confirmado pelo filho de Adeilson, que pediu apoio da Polícia Militar em Jiparaná. O avião teria caído em uma área da Reserva Indígena Rio Branco. De acordo com informações, moradores da região teriam visto a aeronave sobrevoando. Logo depois, ouviram forte barulho e viram fumaça, o que leva a crer que o avião teria caído. Policiais militares do município de São Miguel do Guaporé, Santana do Guaporé, sendo militares de serviço, do Canil, Serviço de Inteligência e policiais de folga, realizaram buscas em meio à floresta. A reserva onde o avião teria caído tem 236 mil hectares de mata fechada. Antes do possível acidente, o avião sobrevoava em altitude baixa. As buscas continuaram com o apoio do Corpo de Bombeiros de Jiparaná e Rolim de Moura. A Força Aérea Brasileira e o Sistema Integrado de Vigilância da Amazônia foram comunicados. Até agora não há informações de desaparecimento de aeronave no Brasil.